Mais um conteúdo de milhões, hein? Ó, pra fechar, agora vem simplesmente o homem, né? O organizador disso aqui tudo. Um dos grandes nomes do copywriting no Brasil. Esse cara tá realmente há muitos anos. Eu lembro dele quando ele era... Mentira, brincadeira. Mas eu tava brincando com ele que na época que dava pra eu carregar ele ainda, que ele era do meu peso, eu conheci o Paland. E agora o cara cada vez maior, tanto profissionalmente, quanto de mentalidade, entregando cada vez mais, chegando com tudo, fazendo um dos melhores eventos de copywriting do Brasil. Ele é um pouquinho fanático, só tiquim, por um time que, com certeza, vocês já vão identificar aí, porque ele tá sempre trajadão. E na casa dele, na casa dele, ele vai colocar o hino aqui, vocês não duvidem, faz todo mundo cantar, hein? Seguinte, chega mais, sem mais delongas, Vitor Palandri! Aê! Valeu! Bora lá, então, pra minha última palestra do evento, tá? Queria agradecer a todo mundo que ficou até o fim aí, vocês são guerreiros, hein? Evento cansativo, né? Um dia inteiro aí, de muito conteúdo, cabeça fervendo, eu imagino, né? Como que tá a cabeça aí de vocês? Explodindo, né? Muita coisa pra assimilar. Por isso que é importante anotar tudo, tá? Então, bora lá, eu vou acelerar essa palestra aqui, eu vou fazer muito conteúdo, eu pareço um radialista às vezes, não sei se vocês já viram meus vídeos, mas eu tenho um vídeo no YouTube que é um curso de copy pra iniciantes. Alguém já viu esse vídeo? Bastante gente viu aí. E lá eu passo bastante conteúdo, eu falo desse jeito assim, eu tenho, então, meia hora, tipo um TED, né? Bora lá. Sabador, então. Copyright as estratégias pra viver sete sábados por semana. Bora lá, como que isso funciona, né? Pra começar, marque Palandri, Vitor, nos stories, eu vou mandar um presente no inbox, tá? Então, como vem a marcação pra mim, eu já respondo com um presentinho. Pode ser esses stories, pode ser a palestra inteira, o que vocês quiserem, tá? Bom, então vamos lá. Quem é Vitor Palandri? Esse aqui sou eu, né? Então, eu novinho. Peguei essa foto aqui, eu tava com 12 anos, então foi um pouquinho antes de eu começar com esse negócio de internet. Porque com 13, com 13 ali, que eu comecei a mexer com isso, até o Bernardo tá aqui, né? O cara que me introduziu aí, eu mudo dos blogs. Ele tinha um blog de futebol na época, e eu comecei a falar sobre história tática. Então, eu assisti os jogos e ficava lá falando sobre os times, análise tática, eu adorava, né? Não tinha nada pra fazer, criança, né? Aí, eu escrevia lá. Até que um dia eu percebi que, caramba, eu posso colocar no Google como ganhar dinheiro na internet. Aí eu fui um desses caras que fez a pesquisa clássica, como ganhar dinheiro na internet. E eu achei um blog do Gustavo Freitas, que ele pagava por views. Então, por views do AdSense, né? Então, ele colocava o seu bloco de anúncio na sua parte, e você ganhava de acordo com os seus views. E eu me lembro até hoje, do meu primeiro pagamento, que foi até na conta do meu pai. Meu pai cedeu a conta dele pra receber a transferência. Trinta reais. Então, foi o momento, assim, a grande virada de chave, assim, na minha vida, que eu, caramba, eu posso ganhar dinheiro na internet. E na época, eu recebia uma mesadinha, mas, assim, pô, eu não tinha nem onde gastar o dinheiro. Então, quando caiu trintão, assim, no meu bolso, eu falei, caraca, o que eu faço com trinta reais, né? Nossa senhora, eu tô rico. Então, foi um momento bem marcante. E eu também sou técnico em nutrição. Então, essa foto aí, é de quando eu tinha 15, pra 16, que foi a época que eu comecei a trabalhar como freelancer. E eu estava, eu escrevia texto. Nossa, eu estudava de manhã, estudava tarde, de noite eu escrevia texto. Ganhava papo de um real por texto. 1,50 por texto. Era, assim, um trabalho realmente absurdo de produção. Só que, mais uma vez, 200 reais na minha mão naquela época, rendia. Nossa, rendia. Hoje, 200 reais vai igual água, né? Vai embora, assim, tchau. A 200 reais naquela época, nossa, eu guardava ainda. Era fora. E aí, também eu comecei a trabalhar com blog, além de freelancer, eu tinha um blog muito legal de portal de notícias, que ranqueou bem no Google News. Então, tudo que eu postava lá, saía super bem. E eu consegui ir pra vários eventos como imprensa. Era engraçado. Chegava eu, cabeludo desse jeito, com essa cara de bobo, todo mal vestido, assim. Aí, o cara, o que você quer aqui? Aí, eu sou imprensa, senhor. Aí, ele olhava, assim, tá bom, pode entrar. Aí, eu entrava e adorava. Geladeira cheia de refrigerante, amendoim de graça. Nossa, comer de graça ali. Eu me esbaldava, assim, enchia a barriga. E aí, eu cobri evento, tipo esse aí, o Salão do Automóvel, que estava com o Patati Patatá. E depois ali, é uma foto minha com o Paulo Faustino, né? Quem conhece o Paulo Faustino aqui? É o português, isso aí. Então, esse foi o primeiro Afiliados Brasil, 2013. Que foi o momento ali que eu percebi que marketing digital não era só uma graninha extra. Tinha gente que vivia disso e ganhava bastante dinheiro. Eu falei, caraca, né? Será que eu consigo viver disso? Mas nessa época eu ainda não estava com muito nessa ideia. Eu passei na faculdade. Aí eu passei na faculdade. Só que, bom, foi um período complicado, assim, na minha vida que eu não gostava muito de estudar, né? A minha irmã está aqui. Não, a minha irmã está aqui. Eu não vou contar muitos detalhes, né? O Del, ali no fundo, ele está na mesma faculdade, né? Eu fui jubilado. Que é convidado a me retirar. Duas vezes. É. A primeira vez foi muito bom. A primeira vez chegou, assim, para mim, né? Assim, ah, você está convidado a ser tirado da faculdade porque você não estuda, você não tira boas notas. Aí eu... Deixa eu fazer uma cópia. Aí eu sentei, né? Comecei a escrever. O período é muito difícil. Michel Temer, Dilma Rousseff. Eu tenho que focar muito no meu trabalho e eu não estou conseguindo estudar. Ah, se eu entender que eu preciso colocar comida no prato. Aí... Aí eles... Ok, a gente vai dar mais uma chance para você. Aí eu... Yes! Aí eu voltei, passou um tempo, de novo. Passaram o rodo. Falaram, não, você é um vagabundo mesmo. E me jubilaram, me expulsaram. Porque é a faculdade federal, né? Então era gratuito. Ou seja, eu estava tirando vaga de quem queria estudar, né? Justo. Aí eu saí da faculdade e eu pensei assim, porra, esse período aí foi quando eu comecei a dedicar mais no marketing digital. Eu já tinha uma agência, e aí que até no começo do evento, né? Eu falei que na Monetize eu coloquei meu rosto no Hall da Fama. E nessa foto tem só quatro, né? Mas eu cheguei a colocar cinco ou seis fotos minhas. Então eu lancei vários produtos. Eu era viciado em lançar produto e eu fiz essa zoeira aí e mandei para o Márcio depois. E também com a internet, quando eu percebi que eu poderia ter resultados mesmo, foi quando a coisa se materializou, né? Eu comprei meu primeiro carro, que era uma cópia do Mini Cooper, uma cópia chinesa. Um Lifan 320. Ô carro que me deu dor de cabeça. Aí eu... Beleza, eu comprei esse carro, foi muito bom, assim, foi bem, né? Marcante para mim, assim, mas imagina um cara de 1,90m saindo de um carrinho desse tamanho, assim, né? Pique cinquecento, assim, era sinistro. Mas beleza, né? Cada um suas escolhas, né? Juventude. E eu também dei entrada no meu apartamento. Então, pô, eu transformei ali, né? Eu vou realizar o sonho da casa própria, né? Então, foi muito legal também. Eu tinha 20 anos nessa época. E eu já focava 100% no digital. Aí eu palestrei na Filhados Brasil 2017, 2018. Foram momentos marcantes também, porque foi o evento que me introduziu a esse mercado. Então, quatro anos depois, eu estava lá palestrando. No palco também ali eu recebi plaquinha da Fernanda Monetize, recebi outra plaquinha ali do Márcio. e tudo começou a dar muito certo ali e tal. E eu trabalhei muito, né? Nossa, eu rachava de trabalhar. Eu trabalhava de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Eu era viciadão em trabalhar. E, assim, depois de um tempo as coisas melhoram. E foi quando começou o sabadou, né? Aí eu comecei a experimentar as coisas boas da vida. Eu falei, trabalhar? Trabalho porque precisa. Uma vez, né, Rodrigo? Numa moça de família perguntaram, ah, o que vocês querem ser quando vocês crescerem, né? Tal. Todo mundo perguntando. Todo mundo novinho. Aí meus avós perguntaram. Eu falei assim, ah, eu quero ser aposentado. Não é? Eu queria ser aposentado. Até hoje, né? Sempre, assim, eu fui focado na minha meta. Não pode falar que eu saí da meta. E, assim, aí eu fui ver o Corinthians pela primeira vez no Maracanã. Me formei hipnoterapeuta. Fiz curso de hipnose com terapia. Joguei golfe, viajei. Aí começou. E aí o meu ócio também ele se transformou em bodybuilding, em corrida. E aí eu comecei a me perder e falei, ah, trabalhar não dá tanto tempo. Aí não tinha mais tempo pra trabalhar. Era muita coisa a fazer, não tinha mais tempo. Aí vai ser assim, caramba, né? Eu tenho que acordar, eu tenho que fazer meu cardio em jejum, aí eu tomo meu banho, aí eu vou fazer um curso. Não tem como, né? Prioridades. Mas ainda assim eu consegui escrever dois livros, o Copyright Descomplicado, foi meu primeiro livro, lancei em 2018. E ano passado eu lancei o Partido Persuasão que analisa discursos políticos, voltado pra copy. Então como que os políticos eles usam as estratégias que a gente utiliza pra convencer a gente a conseguir mais votos. Então é muito foda esse livro. Inclusive tá à venda ali, tá? Quem não tem, compre, me ajude aí. E também eu tenho dois canais no YouTube. eu tenho o canal Protocolo Paland, que é um canal fitness que eu abri também ano passado e já tem mais de meio milhão de views. É hoje o maior canal de review de suplemento no Brasil. Olha que aleatório, né? Mas eu vou contar pra vocês depois que isso também é lucrativo. E eu tenho o canal Copyright Descomplicado que tem 13 mil inscritos. E junto com o Murilo, cadê o Murilo? Foi embora, safado. Ah, tá ali. Junto com o Murilo a gente abriu aí duas academias, né? Sport Company que a gente... O Murilo, ele era meu treinador. Ele me treinava pra correr. Eu corria, mano. Eu corria tanto que hoje eu não tenho dois joelhos. Os dois foram pro saco. Desgastou um, o outro tá desgastado também. Tem que ver eu jogando bola. Eu dou dois piques e já... Ai, já não consigo mais. Pior que o Ronaldo. E aí a gente parou de treinar pra correr, só que a gente virou muito amigo. Aí ele chegou assim, Vitor, tem uma oportunidade de uma academia, tal, não sei o quê. Beleza, pá. E não é que a gente comprou, a gente comprou Feliz da Vida, bom, veio a fase vermelha, fechou a academia. Toma! Fechamos tudo, tinha que pagar salário, aluguel, parcela, conta, e não podia abrir a academia. Então a gente se lascou, mas a gente foi firme empreendedor brasileiro, não desiste nunca, resistimos. Quando a gente reabriu, a gente botou força total, o Murilo, bastante força total, o Murilo é muito dedicado, e a gente conseguiu aí fazer as academias daria bastante certo. E agora a gente abriu a do Ruj Ramos lá em São Bernardo, então a segunda academia. Ou seja, também expandi para o mundo offline. Mas quais são os princípios do Sabado? Vamos lá. Eu gosto de acordar o horário que eu quero, eu percebi que isso para mim é um valor muito importante, porque eu tenho dificuldade para acordar cedo. Eu gosto de ficar o quanto tempo também eu quero sem ligar o notebook, então às vezes eu preciso viajar e assim, não é que eu queira fugir do notebook, mas se eu não puder ligar, tudo bem, então eu não vou morrer, não vai perder dinheiro, então é uma coisa importante para mim essa liberdade. Até a mulher perguntou, achei legal, se você quebrar o braço, você não consegue trabalhar como copy, porque você não consegue digitar? E é bem isso, então é uma coisa que eu gosto de ter esse resultado passivo, porque ele traz segurança. Múltiplas fontes de renda também é um princípio do Sabado. Pouco estresse e simplicidade. Eu gosto bastante de simplicidade porque eu sou muito desorganizado, então se não for simples eu me perco na minha própria bagunça. Tem que ver o meu desktop, né Guga? O meu desktop do notebook, ele é todo preenchido, é todo preenchido de ícones, e ícones de 2015, porque o meu notebook é desde 2011. Eu tenho o meu notebook há quase 11 anos, então ele é bem antigo, né pai? Eu ganhei do meu pai ainda, foi nem eu que comprei. Mas é bom, vai ser bom esse notebook. E qual foi a grande mudança que me proporcionou parar de trabalhar igual doido e ganhar mais dinheiro? Primeiro ponto, construção de ofertas extraordinárias. Eu, por muito tempo, demorei para pegar no breu na questão de criação de oferta. Quando eu comecei a acertar isso, as coisas ficaram muito mais fáceis. O ROI aumentou, ficou muito mais tranquilo de realizar conversão, muito mais simples. As promessas se tornaram mais agressivas, eu era muito medroso nas ofertas, nas promessas. Quando eu comecei a pisar mais no calo, a perder um pouco da minha alma ali, as coisas começaram a fluir melhor. Porque o copywriter é isso, gente. Copywriter, ele tem que apertar ferida na hora que tem que apertar, ele tem que passar a mão na hora que tem que passar a mão, acariciar na hora que tem que acariciar. A gente tem que fazer o que o lead espera da gente. Esse é um ponto muito importante. Então, o cara, ele quer que você concorde com ele, então você concorda. Você fala, cara, realmente você é um coitado, você foi enganado na vida. Eu te entendo, cara. É muito complicado, né? É exatamente esses ladrões, safados. você concorda com ele. Mas na hora também você aperta feridas. Cara, pô, mas as pessoas, a família depende de você, cara. Você não quer fazer nada para mudar isso. Então, você tem que saber trabalhar as emoções. A gente tem que criar uma consciência neutra, eu diria. A gente, como copywriter, tem que saber ser ético até o limite da ética ali. O limite, limite, entendeu? Porque, assim, ali, até aquele momento que é aquela linha tênue, né? Porque é ali que você consegue realmente mais conversão. Então, copywriter ali não vai para o céu. Quem acha que copywriter vai para o céu, não vai para o céu. Não vai. É uma coisa que você tem que aceitar. Se for para o céu, não era um bom copywriter. E outro ponto também que me mudou bastante, assim, foi a questão de resolução de dores específicas. Porque emagrecimento, beleza. Aí você vai para um outro estágio de emagrecimento. Emagrecimento para pessoas com obesidade mórbida. É um nicho mais específico, uma dor mais específica. Ou então, a pessoa obesa e está com um problema de mobilidade. Então, você faz uma coisa para a mobilidade de pessoas obesas. Uma coisa que eu comecei a entrar cada vez mais foi nisso. Em micronichos, coisas muito mais específicas. A gente tem produtos que vendem, assim, poucos no mês, porque são tão específicos que quase não sai venda. Mas, eles têm um rói absurdo, porque é o único produto que resolve aquela dor extremamente específica. Então, é muito importante entender isso. Eu vou falar de escala daqui a pouco. e quando eu liberei todo esse meu potencial copywriter, foi lá em 2018, os resultados explodiram. O retorno começou a ser de três, quatro, até cinco vezes o retorno sobre investimento. Então, a dica é, planeje exatamente o que o seu público quer e mais sonha em obter. Depois, você corre atrás de como vai entregar isso e deixa o rei bolso comer solto. Então, é basicamente isso. Você tem que pensar assim, cara, o que ele quer? O que ele quer tanto, assim, muito? Aí você vai descobrir. Aí você fala assim, eu vou prometer isso. Ok, Vitor, agora o que você vai entregar? Agora é outra história. Agora vamos ver. Entendeu? Então, eu faço o caminho reverso. Eu começo pelo que a pessoa quer e depois eu vou atrás de dar um jeito de conseguir. Eu não penso no que eu posso entregar e eu dou isso para a pessoa. Então, eu tenho que pensar sempre no que eu, na oferta. Copywriter é na cópia ali, ou o produto, ele vem depois. Além disso, eu foquei em tudo que eu poderia fazer para faturar mais com o mínimo de esforço. Então, busque ferramentas para trabalharem para você ou então coloque mão de obra para fazer mais coisas. Teve uma época que a gente estava com uma equipe gigantesca de pessoas. Deu ruim. Eu fiz cagada. Eu assumo, Ramon. Mas, por um lado, a produção foi muito intensa porque tinha muita gente produzindo, então eu percebi que era um negócio que dava certo, eu vou botar mais gente para fazer e vai escalar mais rápido. Então, tem que pensar muito nisso. Ou você automatiza para você trabalhar menos, ou você coloca mais braços para você trabalhar menos. Existem só esses dois caminhos. O primeiro ponto, primeira dica, vamos lá. negociar juros. Negocie o quanto você paga de juros de parcelamento. Gente, isso aqui ele aumentou o meu faturamento em 5 a 20%. O faturamento é um lucro em 5 a 20%. Só negociando juros. Pensa assim, quando o cara parcela ele paga juros. Ele paga um juros lá de 2% ao mês, vamos supor. Se eu pagar um juros para o Gateway, para o canal do negócio do cartão lá, para o meio de pagamento e sair lá para o adquirente, se eu pagar 1.4, vai sobrar 0.6 para mim. Então eu vou ganhar 0.6% ao mês sobre os juros que você pagou no parcelamento. Então se você parcelar em 12, eu vou ganhar mais do que o ticket do meu produto. Eu vou ganhar sobre os juros que você está pagando. Isso daqui mudou o meu jogo de uma hora para a outra. Porque se antes eu recebia, vamos supor, o produto era 49,90, eu recebia 47 tirando a taxa, agora essa pessoa parcela em 12, eu recebo 54. assim, de uma hora para a outra, porque eu recebo os juros do parcelamento dela. Ela pagou 60 reais e eu ganhei 54 porque os 6 reais foram para pagar os juros do cartão. Entendeu? Então negocia os juros, vai sobrar mais juros para você do parcelamento. Só isso. Então é uma forma muito fácil de já começar o processo do sabador. Oi. Ih, caralho, como falta? Ah, foi. Aqui, order bump. Incluir um produto no carrinho de order bump. Não sei se todo mundo tem aqui. Todo mundo tem order bump aqui? Não, poucas pessoas. Então, vocês têm que colocar isso, gente, qualquer coisa lá, porque isso já vai aumentar. Entre oferecer nada e oferecer qualquer coisa, é melhor oferecer qualquer coisa. Vai vender alguma coisa, alguma coisa vai vender, gente. Não é verdade? Então, esse é o ponto. Não tem muito segredo ali. Ofereça alguma coisa. E olha que sacada. Olha uma sacada para vocês oferecerem agora. Vocês abrirem o celular agora e começarem já a ganhar mais dinheiro. Ofereça a garantia estendida. É uma garantia estendida. O cara tem 30 dias, você oferece 60, você vai pagar mais 10 reais para isso. O pessoal vai te pagar 10 reais para ter uma garantia a mais. É uma forma. Suporte prioritário. Olha, gente, eu tenho mil alunos, se você pagar 20 de conta a mais, eu te respondo primeiro. Vai ter gente que vai pagar também. Então, olha o tipo de produto que você pode oferecer no Order Bump que não vai te custar literalmente nada de tempo e você vai ganhar dinheiro agora. Entendeu? E o suporte prioritário é muito legal para cursos que tem muitos alunos ou então demora 3 dias para responder. O suporte prioritário demora 1. Ou então, em vez de responder por e-mail, vou te responder por WhatsApp e vou te cobrar só 20 reais a mais. 50 reais a mais. Então, vai ter gente que vai enxergar valor nisso. E é uma coisa que para você, a pessoa pagou? Ótimo. Não pagou, você não perdeu nada. Então, é mais um dinheiro extra que você vai ganhar. Outro, upsell. Ofertar um produto na página de obrigado logo na sequência. Pode ser uma garantia estendida também, o suporte prioritário ou até mesmo a versão em texto do curso. Olha, cara, você não tem tempo de ver os vídeos, está aqui todos os resumos do curso por mais 50 reais. Um áudio também, exatamente. Então, você já tem o produto, você só está extraindo o texto ou o áudio dele. Ou seja, também não vai te trazer empecilho, dor, trabalho nenhum. Pode ser produto até de outra pessoa. Você pode colocar como afiliado um upsell. Você pode fazer um consignado, você fala assim, gente, manda as roupas que vocês têm em casa que vocês não usam, o que eu vender é 50, 50, nós. Aí eu coloco lá no upsell, gente, estou vendendo uma calça usada, número 42 da Zara. Alguém comprou, é nós, cara. Entendeu? Não comprou, está parado mesmo. Então, sabe? É aproveitar todas as oportunidades de dinheiro parado que a gente tem. Remarketing. Coloca a pixel de remarketing, faça anúncios relacionados, complementares ao que você vende. A pessoa, então, para comprar o meu livro de cópia, eu posso fazer um remarketing para comprar o livro do Paulo Macedo, porque eu sei que vocês já gostam do meu livro de cópia, compro do Paulo Macedo. Ah, é o livro do concorrente. Oxe, estou ganhando dinheiro. Pode comprar o dele, pode comprar os dois que ele tem. Não tem problema nenhum, entendeu? É importante, é. Dinheiro no bolso. É o que o Alberto falou, deixar o ego de lado. Então, cara, você pode fazer propaganda de vários produtos no remarketing e você vai ganhar uma boa venda porque o remarketing é muito segmentado e a conversão é muito alta. Marketplace, então, esse curso que você tem pronto aí, por que você não coloca ele na Udemy? Coloca ele na Udemy. Você vai ganhar uma comissão baixa lá porque eles dão umas carcadas ali enquanto eles comem de comissão, mas é melhor do que nada. Então, é mais um dinheiro extra que você vai ganhar de um curso que você já tem, é só você colocar lá. Vendeu? Bom, não vendeu, você não perdeu nada. O e-book que você tem, por que você não coloca na Amazon? Uma vez eu peguei um e-book gratuito que eu dava disso e coloquei na Amazon por 1,99. Eu já estava ganhando 1,99. Entendeu? Então, começa a ter várias vendas, começa a entrar mais dinheiro. Vai pagar um PF, vai pagar, às vezes, uma ida numa churrascaria, já está bom, já me deixa feliz. Então, é mais uma forma de ganhar mais dinheiro. E você vende no piloto automático. Udemy, Kindle, Google Play, livros. Todos esses marketplaces são ótimas oportunidades. Mercado Livre, você tem a calça da Zara 42 parada, coloca no Mercado Livre. Vai que vende, na verdade. Propaganda dentro dos seus produtos. Se já tem um produto lá, coloca um banner, compra o livro do Victor Palandri. O curso já está lá, a pessoa já vai entrar para estudar. Ela vai ver o banner, pode ser que uma a cada 10 pessoas compre o livro. Já é mais uma grana extra que você vai ganhar. Ofereça outros produtos dentro do que você já vende. Então, vamos lá, você comprou o meu curso. Aí, no meio do curso, eu falo, é, está difícil, né, cara? Se você me pagar mais 100zão, eu faço isso para você. Então, cara, ele pode falar assim, pô, eu quero pagar 100zão, isso aqui está difícil para cacete. Aí, você ganha mais 100zão. Então, olha só, eu tive o custo de falar uma frase a mais. Quem não oferta, não vende. Então, oferta tudo o que se puder. Edite os PDFs para incluir propaganda. Então, lá, você tem um produto lá de emagrecimento que fala sobre dieta. Aí, você pode vender o negócio de fazer suco da Polishop lá. Que, ó, gente, suco rapidão. Você coloca a maçã, a maçã, ela sai inteirinha lá, vira suco. Então, você coloca o link de afiliado, e a pessoa fala, pô, que legal, estou precisando de um negócio para fazer suco. Ela vai lá, compra, você ganha comissão também. Então, olha quantas oportunidades a gente não tem parado porque a gente não utiliza. Sei lá, isso dá para todos os nichos. Psicólogo. Que produtos os psicólogos usam que a gente não está oferecendo para a nossa audiência? Nutricionista. O nutricionista usa... Qual é que é o negócio de apertar a banha? Biopenância. Não é biopenância, é o adipômetro. Isso aí vai lá na gorduninha, aperta o adipômetro. E se você vender o adipômetro? Você vende por mais vintão, ele, você compra na 25 de março por cinco. Já está ganhando 15 reais no negócio, pum, para apertar a barriga. Então, você fala assim, olha, você precisa disso aqui, vou te montar o kit nutricionista. Aí você coloca um adipômetro de cinco, coloca mais uma caderneta, coloca isso, aquilo, vende por 50, o custo foi de 15, você ganhou uma margem boa. Mais uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, você faz a propaganda dentro do seu próprio produto. Olha quantas oportunidades a gente está deixando passar. Então, outro ponto, faça as automações trabalharem por você 24 horas por dia, 7 dias por semana a um custo baixíssimo. Seria sempre antenado nas ferramentas do mercado. Esse trabalho eu faço bastante, que é sempre pesquisar coisa nova que é lançada, novas ferramentas, novas plataformas. Por exemplo, SMS. SMS hoje em dia está bombando, porque a taxa de abertura é alta. A gente sempre recebe um SMS e a gente abre, não é? Ou se a gente não abre, a gente olha na tela do celular. SMS é fantástico e é muito bom. Até melhor do que e-mail, às vezes. É que SMS tem uma parada mais de spam, né? Mas, ainda assim, é muito ótimo. Você pode agendar disparo, você tem um custo baixo por envio, você pode transformar em um funil. Então, eu posso mandar, igual eu faço com e-mail, cinco e-mails, eu posso mandar cinco SMS com link. Eu posso usar em diversas frentes, recuperação de vendas, dar um sell, upsell, nutrição, passar conteúdo. Olha quantas oportunidades. Nesse negócio de nutrição, eu posso, que é nutrir a pessoa com conteúdo, além de estar educando a pessoa para comprar o meu produto, eu posso colocar o banner do AdSense e ganhar com o AdSense. Então, a pessoa entrou para ler o meu texto, eu ainda estou ganhando em cima da publicidade. Duas formas de ganhar dinheiro numa só. Entendeu? Então, mais uma oportunidade. WhatsApp. Mesma coisa, alta taxa de abertura, agendamento de disparo, custo baixíssimo por envio. Ah, Vitor, tem bloque. Compre um monte de chip. Aí vai trocando. Bloqueou, troca de chip. Bloqueou, troca de chip. Não é? Tem que ser. Então, assim, a gente tem que achar a solução para cada problema. Ligação. Isso está voltando, vocês acreditam? Vocês devem receber, é chato para caralho. Aí você atende uma voz lá falando assim, olá, tudo bom? Você é fulano? Não sei o quê, né? E vocês podem fazer isso também, tem ferramentas que já fazem. Então, imagina a pessoa recebe uma ligação. Olá, aqui é o Victor Palandri, você imprimiu o boleto? Pague o seu boleto quanto antes para não perder o acesso? Pode ser algo parecido. Talvez não falando do Victor Palandri, porque aí vai queimar um pouco a imagem da pessoa, mas dependendo do produto, pode ser interessante. Hoje é o último dia, ou então a sua assinatura está em atraso. Então, existem formas de já fazer isso automatizado, porque você já tem um número que entrou na plataforma, você manda por uma API que faz essa ligação. E isso ocorre de maneira automática. Mais um trabalho que você tem por um custo baixo, que não precisa nem ter uma pessoa realizando a ligação, não precisa nem ter telemarketing. E-mail marketing, isso já é batido, mas a mesma coisa, agenda dispara, custo baixíssimo por envio, pode construir um funil, pode fazer várias coisas. Remarketing também é uma forma de você automatizar, porque você configura rapidamente o remarketing. Você tem um custo baixíssimo por view, porque você consegue chegar nas pessoas que só se importam com o seu produto, com o seu serviço, com você, não é aberto. também é multiplataforma, então você pode pegar a pessoa no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Google, tabula, pornô, todo lugar. É, eu já testei. Você pode também transformar isso em um funil de alta conversão. Eu vi isso em 2015, no evento lá nos Estados Unidos, o Ryan Dye, o Traffic and Conversion Summit. Ele faz funil de remarketing, então ele cria um anúncio para cada semana. Então você entrou hoje e você recebe o anúncio A. Ela entrou na semana que vem, ela recebe o anúncio A, só que você já está no anúncio B porque você entrou na semana passada. E você faz tudo isso por remarketing. E você constrói isso de uma forma que fica automático. Então todo dia tem, todo dia a pessoa está vendo algum anúncio seu de remarketing que você configurou lá atrás. Vou contar um segredinho para vocês de uma coisa que eu testei. Essa é legal. Vocês podem testar, mas vai de cada um, né? O que eu fiz? A pessoa baixava o e-book meu grátis, aí ela via uma oferta de um curso meu por 500 conto. Só que o curso não valia 500 conto. Eu não fiz para valer 500 conto. Mas eu ancorava o preço em 500 conto. E aí o que eu fazia depois? Eu criava esse funil de remarketing e aí aparecia para ela depois no Facebook. Você deu sorte? Promoção do curso tal de 500 por apenas 97 reais. Aí a pessoa, caraca, está por 97 reais. Aí a conversão aumentava muito. Por quê? Porque ela sentia que ela teve um desconto de 400. não que o preço real era 97 reais. Então eu fazia isso por remarketing. Eu conseguia taguear a pessoa pelo pixel e aí eu fazia o quê? Aí no dia seguinte vai acabar. Só que você que entrou hoje, você viu o primeiro. Então era escalonado, né? De acordo com o dia que você entra, você vê o anúncio de acordo com o momento. Então é mais uma oportunidade. Remarketing. Reposts. falaram aqui na mesa redonda já de você pegar vídeo do YouTube e transformar em artigo de blog. Artigo de blog, mandar para as redes sociais. Twitter, você postar a imagem no Instagram. Muita gente faz isso já. Instagram, você posta no Facebook também. Faz live no YouTube, faz live no Instagram. Usa as duas plataformas. A gente usou no EsquentaCopfast o StreamYard, que você consegue botar no LinkedIn, na Twitch, no YouTube, Facebook, né? Isso aí. Então, pô, e vai para todos os lugares ao mesmo tempo. Então você está onipresente. Olha que massa. E também tem vídeo no YouTube que você pode transformar em podcast, é só extrair o áudio. Aí podcast você tem transformar em PowerPoint. PowerPoint você transforma em infográfico, então você consegue ser onipresente na internet e assim você tem mais visitas. Mais visitas, mais vendas. Webinar. Você gava uma vez só, teoricamente, né? Você tem que ir arrumando e tal, mas teoricamente uma vez só. É a máquina geradora de leads, geradora de vendas, você faz ofertas todos os dias com ele, porque sempre vai ter alguém assistindo esse webinar. E webinar você pode transformar também em vídeo no YouTube, pode transformar em podcast, pode colocar como curso grátis na Udemy. Eu fiz isso e deu muito certo. Você pode transformar o webinar em um blog post. Então olha quantas oportunidades você tem de transformar o webinar em mais conteúdos e assim gerar mais pontos de contato. Quiz. Quiz gera engajamento, você consegue taguear de acordo com a resposta que a pessoa dá. Você consegue fazer um funil a partir das tags. Então você prefere amarelo ou azul? A pessoa responde azul, eu coloco uma tag nela, azul. Amarelo, pá. E aí quando eu vou mandar o e-mail, o SMS, o WhatsApp, fazer toda essa automação com o cara que respondeu amarelo, eu só falo do amarelo. O cara que respondeu azul, vermelho, roxo, eu só falo do azul, vermelho e do roxo. Então o quiz, ele parece uma brincadeira, parece uma diversão, mas na verdade eu tô pegando todo o comportamento da pessoa e tô transformando isso em uma forma de persuadi-la. Mais fácil. A copy consegue ser mais cirúrgica. Então com o mesmo produto, com a mesma oferta, eu consigo usar ângulos diferentes e assim aumentar a minha conversão. E uma dica é vocês lerem o livro ESC do Ryan Levesque. Alguém conhece esse livro? Poucas pessoas. É um livro muito bom, compensa. Ele fala justamente sobre isso, sobre a segmentação, sobre essa questão de você perguntar mesmo. Oferta com desconto automático. Não comprou, ofereça um desconto automático. Faça uma automação de cupom. Então gera um boleto automático pra pessoa que não pagou com desconto. Também é muito bom isso aqui. Eu vou falar qual é a ferramenta que faz. Mais vendas, menos dinheiro perdido. Então lição de casa. Essa ferramenta que eu falei, chama Pague Aí. Pague Aí, você consegue dar desconto. Por exemplo, eu dou 50% de desconto no e-book. Porque pra mim é e-book, não tem um custo de produção. Então a pessoa imprimiu o boleto. Ela não comprou, ela recebe depois um e-mail falando assim, deu a louca no gerente, 50% de desconto. Já segue o seu boleto. Já vai o boleto pra pessoa. Tem gente que xinga, né? Xinga e fala assim, eu não pedi um novo boleto, seu trambiqueiro. Mas tem gente que vai lá e paga porque fala, oh, que legal, 50% de desconto. Então você tem uma venda aí que você não teria. É um extra muito massa. Social Leads, você consegue automatizar SMS, taguear, WhatsApp, muito foda. Zapier, você consegue fazer integração com tudo. Keep Active Campaign, que são as duas ferramentas de automação de e-mail marketing que eu mais gosto. Procurar no Google, Automation Tool. Assim vocês vão sempre estar achando ferramentas de automação. E a ferramenta de quiz que eu indico é o Bucket.io, que é do próprio Will Levesque, que é o experto. Ele escreveu o livro sobre e vende a ferramenta que faz o que o livro ensina. Né? Ligeiro. Bom, chega de teorias e vamos pra prática do seu sabador. Como colocar tudo isso em ação ao mesmo tempo rapidamente com baixíssimo risco, né? Bora lá. Escolha o nicho e o micronicho. Então, lembra que eu falei de ser cirúrgico, de ser bem específico. Defina o público-alvo que você vai trabalhar. Capriche nas promessas, faça ofertas realmente fora da curva, todo blá 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 sempre, né? Entregue satisfação e resultado e tenha uma equipe pra te ajudar. Beleza. Bom, checklist. Tem um produto principal que é a core offer, tem um produto de other bump, tem um pé upsell, um pé downsell, um de entrada e um de auto ticket. Essa é a esteira perfeita. O Brandon Burshire tem um livro chamado Mensageiro Milionário que ele fala basicamente disso. Essa tá uma versão até mais completa, mas essa é a esteira perfeita que você precisa ter pra pelo menos conseguir ter um negócio robusto. Importante, você não precisa criar tudo isso, você pode comprar pronto. Eu nem tô falando de PLR. Você pode contratar um professor e falar assim, irmão, te dou 200 reais a hora, você grava isso aqui e é meu. Beleza? Você assina, você me dá os direitos autorais aí, os direitos de revenda, de imagem, tudo, e é nóis. Aí o cara vai lá e fala, pô, eu vou ganhar muito mais do que eu ganho na escola que eu dou aula. Eu vou gravar. Beleza. Aí você pega o produto do cara, você investiu, sei lá, 5, 10 mil, só que você vai vender isso pelo resto da sua vida, né? Então, é uma compra de um produto e é uma forma de você ter um sabador. Por quê? Você tá comprando o produto, você não vai gravar, tá bom, né? Você tá em um produto pronto de um especialista. Eles podem fazer isso com todos esses produtos. Negocia a taxa com a plataforma, começa aí. Se possível, negocie os juros que você paga quando você assume o parcelamento. Aí você já vai ganhar nos juros, já começa ganhando mais dinheiro. Você pode escolher esse check-out 1, que é você ter o produto principal, ter um order bump e depois um upsell, que é um basicão. Ou você pode ter o produto de entrada, esse produto de entrada tem um order bump, esse depois vir pro upsell. Com o upsell, a pessoa, ela... Nossa senhora, o que eu escrevi? Com o produto de upsell, caso a pessoa compre o produto principal na página de obrigado, nossa caralho. Rapaz. operência é entrada e se comprar vai pro principal, se comprar vai pro upsell. Boa. Obrigado, Bernardo. Boa. É isso aí que eu escrevi. Bom, e paralelamente, você tem que ter estratégias pra vender o produto de auto ticket, que é aquele que você vai vender pouco, mas que você vai ter uma margem grande. Então, assim, você tá vendendo o core offer, aí você vai lá e vendeu 100. Aí você liga pra esse 100 e fala assim, ó, vocês gostaram de estar na mentoria, não sei o quê? 99 vai falar que não, mas um vai falar que sim. Aí você ganha, sei lá, 10 mil reais. Então, o produto de auto ticket é pra você ter muitos não. Mas o sim que você vai ter vai recompensar. E aí também, o produto de downsell rodando com remarketing e estratégias de recuperação de vendas. Downsell é o quê? É você vender um produto mais barato do que o upsell. Porque aí a pessoa que não comprou porque não tinha dinheiro, agora tem alguma coisa pra comprar. Que é igual a gente vai fazer na academia lá, né, Murilo? A pessoa, às vezes, só quer fazer ginástica, não quer fazer musculação. Ela tem um preço mais em conta só pra fazer ginástica. E a gente não perde o cliente. Isso é um downsell. A gente baixa o preço quando o preço é um entrave. Remarketing tem que estar comendo solto em todas as etapas. Pay de view, abandono de carrinho, boleto gerado, produto de entrada, principal, upsell, downsell, oferta do produto de auto ticket. Você tem que ter um remarketing pra cada estágio do seu cliente. Vocês vão contratar um gestor de tráfego? Se ele não fizer isso, ele não é um bom gestor de tráfego. Você já demite, já. Porque o trabalho do cara é só fazer isso. E o cara não faz isso? É um absurdo. Porque, cara, é o... Pô, é foda, né? Mas o pessoal tem preguiça. Você tem que fazer um remarketing pra cada etapa. Quando eu vou... Quando eu sento, assim, pra fazer anúncio, eu faço centenas de anúncios. Porque testes, estágios e funis e micro segmentações. Então você tem que cobrar isso do gestor de tráfego de vocês. Venda dentro dos produtos. Então, um produto de entrada indicando o produto principal. Isso é importante. Como eu falei, você tem que fazer tudo se conversar. Então, ele comprou o produto de entrada lá dentro e você já faz o lobby pra vender o principal. E dentro do principal, você já faz o lobby pra vender o auto ticket. Então você está sempre vendendo. Sempre vendendo. E o downsell, ele tem que indicar alguma coisa também. Então, todo momento, você tem que mostrar pro cliente que ele tem outros produtos pra comprar. Ele não pode querer parar. Ele tem que passar vontade. Entendeu? Ele tem que falar assim, nossa, queria eu ter dinheiro pra comprar tudo. É esse o sentimento que vocês têm que dar pro cara. Marketplace. Você coloca tudo lá pelo de entrada, pelo produto principal, downsell, tudo e tudo indicando os produtos também e deixa paralelo rodando passivamente enquanto você tem a outra esteira sua rodando com o tráfego. Entende como as coisas vão se conversando? Você tem várias frentes dando dinheiro. E-mail. Você cria sequência pra cada etapa também. Igual o tráfego. Você cria pra recuperação, o cara nem pro meu boleto. Falta três dias pra vencer, um e-mail. Dois dias pra vencer, um e-mail. Um dia pra vencer, um e-mail. Hoje vai vencer, outro e-mail. Tem que ficar enchendo o saco. E também, sequência pra venda de cada produto. Um monte de e-mail. E sempre desenhando um fluxograma pras coisas se conversarem. Mesma coisa SMS. Bom, bom, SMS, SMS. Parecendo o celular do cara. Pra cada etapa. Recuperação, boleto. Imprimei o boleto, SMS lá. Oi, seu boleto foi impresso. Clique aqui pra acessar o seu boleto. Ou então, segue a linha digitável. Vocês têm que dar o ponto de contato pro cara. Não pode ficar com medo de ter esse approach. WhatsApp também. A mesma coisa. Então, percebe como você vai bombardear o cara de todos os lados? Ele não vai ter por onde fugir. Você vai parecer que é o centro da vida dele. Porque ele vai entrar em todo lugar e a desgraça de você vai estar lá. É isso que é estratégia boa. Porque o copywriting ele também é a persuasão, ele é a repetição. E repetição gera persuasão. O Goebbels dizia isso, que uma mentira contada mil vezes se torna verdade. Não precisa ser mentira. Mas você precisa contar mil vezes para as pessoas internalizarem isso. Ligação também. Você pode gravar áudios e também mandar para cada etapa. Então, imagina, o cara recebe SMS, WhatsApp, e-mail e uma ligação sua lá. Oi, tudo bom? Também pode. Também pode. Aí tem que testar. E fazer os reposts como eu falei. Sempre usando o pixel de remarketing. Coloca o pixel de remarketing no blog. Coloca o pixel de remarketing no YouTube, que também dá para criar público de acordo com os vídeos que a pessoa assiste no seu canal. Olha o nível de segmentação que a gente pode chegar e o gestor de tráfego está com preguiça. Então, não pode. Então, a gente tem que fazer ele ter... Por isso que é legal a gente ter noção de tudo, para saber o que a gente pode cobrar dele. Aí o gestor de tráfego faz a parte operacional de transformar tudo isso em realidade. A gente faz a copy, que vai ser os textos, os vídeos, para aquilo que ele está fazendo ser persuasivo. Então, olha como as duas profissões se conversam. Remarketing também, reaproveitando os conteúdos para vender mais. Você faz remarketing do próprio conteúdo e assim você está sempre aparecendo para a pessoa. Aquele cara chato que aparece muito. Hoje, por exemplo, um cara que para mim é um cara chato que aparece muito, mas que eu adoro acompanhar é o Ladeira. O Ladeira é insuportável. Ele faz esse trabalho muito bem feito. E eu admiro. Eu gosto muito dele. Ideias complementares. Fazer o webinar. Colocar quiz. Usar LinkedIn. Panfletar. Panfleta. Aparece. É muito barato panfletar, gente. Inclusive, a gente faz muito isso na academia. A gente enche o saco do bairro inteiro. Graças a Deus. E aí o pessoal vai lá e fecha plano. Mas muita gente xinga. Pô, mais um panfleto dessa academia? Mas muita gente fecha. Então, eu não estou ligando para os nãos. Eu estou ligando para os sims. Entendeu? Faz collab. Collab contra as pessoas. Isso aqui, uma mesa redonda, é uma collab. Porque a gente está aqui trocando. Quem conhece o Biagião agora conhece a Roberta. Quem conhece a Roberta conhece a Bela. Essa é uma troca. Palestras como essa também é uma forma de você vender. Eu espero que as pessoas saiam daqui e comprem meu livro. Então, por favor, me ajudem a ter mais conversão. E tweet também. Eu coloquei até aí tweet. Eu nem conheço tweet. Eu não assisto. Mas eu sei que existe. E vocês também podem usar. A gente usou isso no Esquenta Copfest. Mas eu nem vi como fica. Eu nem tenho login lá. Mas dizem que é bom. O Casemiro, né? Ele surgiu lá, não foi? É, então. Indo mais longe. A gente pode contratar profissionais dentro da sua área para criar conteúdo. Comprar espaço publicitário com influencer. Sabe? Comprar stories lá para o cara postar. A micro influencer está muito em alta hoje em dia porque eles são baratos e eles têm um nível de confiança muito grande com o público deles. Patrocinar TikToker. A gente pode colocar um jornalista para tocar o seu canal no YouTube e ele fazer os conteúdos e você só fazer a parte estratégica. E por aí vai. Então, à medida que a gente vai faturando mais, a gente pode começar a brincar com mais coisas e tornar a operação mais... Mantém chuta, mas ainda assim um pouco mais complexa, né? Mas, de certa forma, controlado. Uma complexidade controlada, tá? Desconto automático. Também colocar isso no produto. Pô, a pessoa imprimir o boleto e não pagou, dá um desconto. Claro, tem produto físico que não dá porque a margem já é baixa. Mas produto digital, a gente pode fazer muito isso. Realimentar o processo para colocar a oferta na frente de mais pessoas que é uma escala vertical. Então, você sobe o tráfego, você coloca a sua oferta na frente de mais pessoas. Ou você pode fazer a escala horizontal, que é você criar mais ofertas, mais produtos para você ter mais pontos de contato diferentes. Então, olha as oportunidades. Pode crescer para cima, pode crescer para o lado. Eu gosto bastante de crescer para o lado. Eu acho que é uma estratégia boa porque ela é mais segura. Porque, pensa só, você tem um produto que está vendendo milhões. Aí, foram lá e, vum, te passou a rasteira. Vum, já era. Agora, se você tem uma escala horizontal, se te passou a rasteira em um, você tem mais uns 10 ali dando resultado. Então, é mais seguro. Mas também a escala vertical tem potencial de dar mais grana rápido. Então, prós e contras. E aí, com tudo isso aqui, você pode fazer mais nada e curtir a renda passiva que construiu ou você pode trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Aí, vai muita ambição de cada um. Porque, olha só, você pode ganhar com AdSense no blog e no YouTube. Você pode vender produtos para toda a cadeia, direto em Marketplace. Você pode vender produtos como afiliado por meio de indicação. produto físico relacionado ao produto digital que você vende. Você pode cobrar por publi nas suas redes sociais. Você pode vender superchat nas suas lives do YouTube. O pod delas lá, né? Vende 200 reais para eles falarem 230 caracteres. Então, é um dinheiro extra que eles ganham. Você fala assim, nossa, mas eles precisam desse dinheiro? Não, elas faturam muito. Mas pensa, elas não estão fazendo nada. Estão falando de graça. Vai falar para ganhar 200 reais é muito melhor, não é? Então, toda oportunidade de dinheiro tem que ser bem vista. É que eu coloquei alguns cases para fechar que eu estourei meu tempo. Venda de cápsula dentro de e-book é uma coisa que a gente testou. Então, a gente vendia o nosso e-book e lá dentro a gente fazia um merchan da nossa cápsula. Funciona super bem. Udemy como renda e como geradora de leads qualificados. Então, todo o curso nosso está na Udemy. A gente oferece certificado em troca do e-mail da pessoa. Olha só, a gente pega o lead. A gente tentou vender óleo essencial dentro dos nossos e-books. Não deu muito certo, mas foi uma tentativa. A gente tem um projeto que tem AdSense, Shopee. A gente vende o curso no YouTube no Protocolo Paland. Então, o meu canal Protocolo Paland ele ganha com AdSense, com curso e com a Shopee. Então, a pessoa entra lá vê um negócio de creatina, compra a creatina na Shopee e eu ganho a comissão. YouTube como gerador de público qualificado para remarketing. Então, a gente também consegue segmentar muito bem o nosso tráfego. A gente vende venda dos livros. A gente tem o produto de entrada e a gente tem o order bump. Então, a venda dos livros ele utiliza os dois. Se vocês entrarem no carrinho que a gente tem lá, vocês vão ver que tem o livro, tem o order bump, tem o upsell, tem o downsell, tudo que eu ensino aqui bonitinho. E também venda de e-books na Amazon Kindle. A gente coloca todos os e-books lá. A gente já chegou a ter muitos e-books lá. Eita, está falhando a voz. Desculpa. Então, também é mais uma oportunidade, porque todo o dinheiro lá é dinheiro que entra e não te custa nada para colocar. Conteúdo grato no YouTube virar conteúdo grato na Udemy. Eu faço isso, eu transformo playlist em curso. Áudios do YouTube virarem podcasts. Aí essa ferramenta é o Podbean. áudios sem entrar inscritos para virar blog post. Caralho, está falhando a voz. Ainda bem que está acabando. Blog post virar e-book na Amazon. Eu já fiz isso também. Eu juntei vários artigos, transformei em e-book e subi na Amazon e vendi por R$ 1,99, R$ 5,00. Estava de graça. R$ 2,00 é melhor que de graça. Isso é legal também. Eu passei a indicar produtos dentro dos meus e-books na Amazon. Eu fui um Inception, aquele filme do DiCaprio, que é o sonho dentro do sonho. E aí eu cheguei a vender bomba peniana dentro dos e-books na Amazon. Porque o e-book era de disfunção erétil, desse nível aí. É uma necessidade que a pessoa tem. Aí eu também já contratei professor, pagava um salário para a professora e ela ficava gravando curso para a gente. Toda semana ela gravava curso, era o único trabalho dela. O único não, é um trabalhão, mas era bem focada. A gente tinha todos os direitos, então a gente tinha curso toda semana de um funcionário nosso. E também a gente tinha jornalista para gravar no YouTube. E por fim, essa aqui deu muito certo, o Cop Turmo, a gente usou o quiz, a gente fez um quiz de 36 perguntas. Cara, era infinito. Mas qual que era a grande sacada? A gente salvava de acordo com a resposta. Então tinha gente que respondia 5, a gente respondia 10, até ficar puto e fechar. mas a gente colhia as informações até o ponto que ela votou no quiz. Tinha informações qualificadíssimas. Quanto você fatura? Por que você faz isso? Depois eu criei uma automação absurda de acordo com cada resposta. Então eu conseguia falar exatamente a língua da pessoa. Você que fatura de 5 a 10 mil e tem 3 funcionários da sua empresa, essa ferramenta é para você. É mesmo? Caralho! É para mim mesmo. Usamos o quiz. No caso foi o programador, que o meu sócio ele é um puta programador. Aí ele fez isso e a gente conseguiu vender pra caramba. Foi muito massa. Então nada é simplesmente jogado. Nenhum produto, conteúdo ou serviço é um fim em si mesmo. O Sabado é uma combinação de esforço otimizado com baixo risco e alta margem de lucro que cresce no longo prazo. Então a minha dica é você eliminar a crença de que dinheiro não vem fácil, de que não dá para ganhar dinheiro sem trabalhar. Tem que trabalhar para fazer rodar. Mas depois que está rodando, ele vai te dar dinheiro sim, automático. Porque essa frase não tem dinheiro sem trabalhar é da época industrial. Na época industrial se você não apertasse o parafuso de fato você não ia montar o carro. A gente vive na era da automação. Então a gente tem mais possibilidades, mais oportunidades. Beleza? Bom, é isso aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só perguntar lá fora porque o meu tempo acabou e já estourei demais. Obrigado. 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 E agora a gente vai ter o coquetel do UOL. O UOL está aí, eles querem subir aqui? Oba, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.